O que ele fala? Eu não posso estar brincando com o alto que foi brincar aqui É isso aí O Flamengo vai entrar, o Flamengo vai jogar hoje Eu só posso estar brincando, foda-se Eu vou jogar pra caralho Pelo lado não foi fácil não, cara O resultado foi fácil Porque a gente foi tornado fácil A gente entra mais uma vez hoje Ligado ali e mostrar o caralho Vou jogar o outro lado aqui, eles Recebem mais um resultado gigante Pra aumentar todo mundo E aí